O objetivo é, se o Ministro continuar apenas com a proposta que está agora em cima da mesa, manifestamente, nós vamos continuar esta luta, cada vez em crescendo, uma grande unidade de pessoal docente e não docente, que se vai materializar, como eu há bocado disse, numa nova grande marcha, não só para a educação, no dia 28 de janeiro, também em Lisboa, mas também pelos serviços públicos, pela saúde, pela cultura. As greves, se o Ministro não cede nas principais reivindicações, o STOP é um mero instrumento legal desta grande vontade coletiva de docentes e não docentes. Nós fomos chamados para uma reunião hoje à tarde para discutir os serviços mínimos a partir de 1 de fevereiro. Pronto, vamos, obviamente, cumprir todos os trâmites legais desta discussão, mas uma coisa é certa, isto é também um atentado ao direito à greve e por isso é que estamos a chamar uma nova marcha, antes desses serviços mínimos começarem a 1 de fevereiro, se começarem, efetivamente, nós vamos fazer então uma grande marcha já envolvendo não só os profissionais de educação, mas também os profissionais da saúde, os profissionais da justiça, porque estamos todos, não aguentamos... Obrigado. 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 Obrigado.